Bom dia. Uma das coisas que traz muita paz ao meu coração é o texto que Paulo escreveu que está na carta a Timóteo, a segunda carta, capítulo 2, verso 19. A Bíblia diz assim, o fundamento de Deus permanece tendo este selo. Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que lhe pertencem. Muitas vezes pregamos o evangelho, nos esforçamos, nos preocupamos, os nossos queridos, nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, oramos e intercedemos e tudo isso está correto e devemos fazer isso sempre, sobretudo pregar e interceder. Há, todavia, uma coisa amada que não devemos esquecer. Somente Deus conhece o coração de cada pessoa. Somente Deus sabe os que são seus, os que lhe pertencem. Muitas vezes julgamos pela simples aparência, por aquilo que nós conseguimos ver como seres humanos. Mas Deus, o misericordioso e eterno Salvador, conhece o fim desde o princípio da vida do ser humano como ele mesmo não se conhece. Assim que ao pregar e interceder por alguém tenha paz, porque o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Um forte abraço e um bom dia.